CDs autorizados, a potência é aqui! A bota tá chamando, aceita o desmantê-lo! CDs autorizados, a potência é aqui! A bota tá chamando, aceita o desmantê-lo! Ero, eroeiro, o povo gosta é do piseiro! Ero, eroeiro, o povo gosta é do piseiro! Ero, eroeiro, o povo gosta é do piseiro! A bota tá chamando, aceita o desmantê-lo! Forró, cintura louca, a pegada do sucesso! CDs autorizados, a potência é aqui! Eu quero mandar pro meu parceiro Doge Neves! É isso aí menino, bora! Esfrega, esfrega na morena e na leirinha! Esfrega, esfrega e ela vai ficar louquinha! Esfrega, esfrega na morena e na leirinha! Esfrega, esfrega e ela vai ficar louquinha! Vai mexendo e vai mexendo, a cinturinha não quer mais parar! Ahá, ahá, ahá! E vai girando e vai girando, minha lourinha vai me ensinar! Oh, oh, oh! Vem dançar, isso é bom demais! Relaxa e deixa o som te levar! Vem dançar, isso é bom demais! Relaxa e deixa o som te esfrega, esfrega na morena e na leirinha! Esfrega, esfrega e ela vai ficar louquinha! Esfrega, esfrega na morena e na leirinha! Esfrega, esfrega e ela vai ficar louquinha! Forró, cintura louca! A pegada do sucesso! Cidinhas autorizadas! A potência é aqui! Esfrega, esfrega na morena e na leirinha! Esfrega, esfrega e ela vai ficar louquinha! Esfrega, esfrega na morena e na leirinha! Esfrega, esfrega e ela vai ficar louquinha! Vai mexendo e vai mexendo, a cinturinha não quer mais parar! Ahá, ahá, ahá! E vai girando e vai girando, minha lourinha vai me ensinar! Oh, oh, oh! Vem dançar, isso é bom demais! Relaxa e deixa o som te levar! Vem dançar, isso é bom demais! Relaxa e deixa o som! Esfrega, esfrega na morena e na leirinha! Esfrega, esfrega e ela vai ficar louquinha! Esfrega, esfrega na morena e na leirinha! Esfrega, esfrega e ela vai ficar louquinha! Forró, cintura louca! A pegada do sucesso! CIDs autorizados! A potência é aqui! Alô, Edna Show! Em Altinópolis, São Paulo! Forte abraço, garota! Segundo eu tô o caco, maldita de uma ressaca! Cachaça ainda me mata, vou parar de beber! Pensa que eu tô melhor! Só tô tomando água! E nesse frio daqui em casa! Nunca mais vou beber! Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou! E a vontade voltou! Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou! E a vontade voltou! Eu tô pagando pra beber, pra beber com você! Eu tô pagando pra beber, pra beber com você! Forró, cintura louca! A pegada do sucesso! Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou! E a vontade voltou! Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou! E a vontade voltou! Eu tô pagando pra beber, pra beber com você! Eu tô pagando pra beber, pra beber com você! Eu tô pagando pra beber, pra beber com você! Eu tô pagando pra beber, pra beber com você! Forró, cintura louca! A pegada do sucesso! CDs autorizados! A potência é aqui! Opa! Alô, Willian, safadinhos.com Forte abraço, menino! O Danielzinho! Segura essa aí, meu rei! Uh! Uh! Tem de semana, vou pra balada! Com a mulherada, dança forró! Agarradinho, bem de mansinho! É coladinho, dança sem dó! Eu tô doidão no meio da mulherada! Passa balada, eu vou por ti! Vou tomar tudo, dá dança forró! Arrochando não, eu não tô nem aí! O dia já arranhou, mas não posso parar! Tá negócio bom, tá gostoso pra danar! Nos carros de som, seu rol no pancadão! O melhor do forró, eita que tem bom! Só no pancadão, só no pancadão! Se liga, mané! Se liga, meu irmão! E o contato para show! 1499-76-72629 Forró, cintura louca! A pegada do sucesso! Fez de semana, vou pra balada! Com a mulherada, dança forró! Agarradinho, bem de mansinho! É coladinho, dança sem dó! Eu tô doidão no meio da mulherada! Passa balada, eu vou por ti! Vou tomar tudo, dá dança forró! Arrochando não, eu não tô nem aí! O dia já arranhou, mas não posso parar! Tá negócio bom, tá gostoso pra danar! Nos carros de som, seu rol no pancadão! O melhor do forró, eita que tem bom! Só no pancadão, só no pancadão! Se liga, mané! Se liga, meu irmão! Só no pancadão, só no pancadão! Se liga, mané! Se liga, meu irmão! Só no pacadão, só no pacadão Se liga, moné, se liga, meu irmão Só no pacadão, só no pacadão Se liga, moné, se liga, meu irmão Forró Cintura Louca A pegada do sucesso CDs autorizados, a potência é aqui Eu quero mandar um forte abraço aí O meu parceiro, Eric Silva Tamo junto, meu rei Pachaceiro profissional Bebo todo dia, a galera paga pau Bebo risco e cerveja, tudo junto e misturado Bebo na latinha e no copo descartável Sou cachaceiro profissional Bebo todo dia, a galera paga pau Bebo risco e cerveja, tudo junto e misturado Bebo na latinha e no copo descartável E se o garçom me perguntar, o que eu gosto mais Se tiver algo pra me tratar, foge e se o garçom me perguntar O que eu vou beber, eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo, pode falar E quando você for eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo, pode falar E quando você for eu vou bebendo pra escutar É pra dançar Forró, cintura louca, a pegada, o sucesso Pra já ser o profissional Bebo todo dia, a galera paga pau O isque, cerveja, tudo junto e misturado Bebo na latinha e no copo desgastado Se pra já ser o profissional Bebo todo dia, a galera paga pau O isque, cerveja, tudo junto e misturado Bebo na latinha e no copo desgastado E se o garçom me perguntar, o que eu gosto mais Se tiver algo pra mim, tanto faz isso, dá só me perguntar O que eu vou beber Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo, pode falar E quando você for eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo, pode falar E quando você for eu vou bebendo pra escutar Forró Cintura Louca A pegada do sucesso E essa eu quero mandar O meu parceiro Léo Lima Informoso de Minas Forte abraço meu rei Alô Netinho Teclas E eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró E eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró E eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança roxando o nome Vem pra cá, ó, fica aí parado Vem, curte meu som Que meu show tem som enganado Já curtiu esse pancadão Entre na memória e não vai sair mais Não é no swing Da guitarra, no teclado, só dá noise No mole, mole, venha dançar com o nome Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró E eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró E eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E eu quero mandar um forte abraço Meu parceiro Renil Sadiar Em Japová, Minas Gerais Tamo junto, meu irmão E eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró E eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró E eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança arrochando o nome Vem pra cá Pra ficar aí parado Vem curtir meu som Que meu chute é swingado Já curtiu Esse pancadão Entra na memória E não vai sair mais Não é no swing Da guitarra, no teclado, só dá noise No mole, mole Venha dançar com o nome Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró E eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró E eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Forró Cintura Louca, a pegada do sucesso Alô Datil Produções, lavando tudo ao vivo É isso aí meu parceiro, forte abraço, tamo junto e misturar É pra dançar O cara disse que o forró dele é mihom Eu tô achando que ele tá cheirando pom Cê tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira O cara disse que o forró dele é mihom Eu tô achando que ele tá cheirando pom Cê tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira Tá cheirando pom, tá cheirando pom Tá louco alucinado, chega tá dançando som Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou louco no seu lado, na poeira da butina Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco alucinado, chega tá dançando som Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou louco no seu lado, na poeira da butina Forró Cintura Louca, a pegada do sucesso O cara disse que o forró dele é mihom Eu tô achando que ele tá cheirando pó Cê tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró, ele vai cheirar poeira O cara disse que o forró dele é mihom Eu tô achando que ele tá cheirando pó Cê tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró, ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco alucinado, chega tá dançando som Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou louco, não é só lado, na poeira da botinha Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou louco, não é só lado, na poeira da botinha E essa eu quero mandar pro meu parceiro, Cezinho Pavorô Segura essa aí, menino Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Trago aí, me ajuda, me explica, por favor Bebi demais, na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Água é do lado, água é na mesma cama Não sei quem é, só tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheirando cerveja E o som do carro só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? E festa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando Já passou do meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no meio-dia da cozinha DJ mais louco, DJ mais louco E o padre do balão Baque no sol tocando a moto do tião Dá um remédio, preciso melhorar E feita é essa? Hoje aqui não vai parar Forró, cintura louca A pegada do sucesso Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Trago aí, me ajuda, me explica, por favor Bebi demais na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Água é do lado, água é na mesma cama Não sei quem é, só tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheirando cerveja E o som do carro só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Tem festa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando Já passou do meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no micro-onda da cozinha DJ mais louco E o padre do balão Baque no sol tocando a moto do tião Dá um remédio, preciso melhorar E feita é essa? Hoje aqui não vai parar Forró, cintura louca A pegada do sucesso Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu estilo de princesa Suas belezas satisfaz A rainha do vaqueiro Igual lá você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh 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 4, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá bem Foi o dom que Deus me deu Vou cantar pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Forró Cintura Louca, a pegada do sucesso Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Vou cantar pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Uh, 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 uh Eu quero mandar um forte abraço O meu parceiro Rogério É isso aí meu amigo, tamo junto e misturado Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu fui me deitar Eu me lembro muito de você Como um flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar Me dá só um minuto perto de você E aí você vai ver quanto eu te quero E eu sou louco por você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaço de mim, pedaço de mim Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vim Pedaço de mim, pedaço de mim Forró, cintura, lugar A pegada do sucesso Alô, láção forrozeira Forrózão, no início do dia Repertório de pegada Porque o velho Itaú Grande composição, meu grande parceiro Milmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Tov E me mexou, arroçou pra mim Forrózão, no início do dia Repertório de pegada O velho Itaú Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família em Tocantins Despedi de minha família em Tocantins Despedi de minha família em Tocantins Tocantins, agora estou de volta pra minha família em Tocantins, pra minha família em Tocantins. Tocantins, agora estou de volta pra minha família em Tocantins. Tocantins, agora estou de volta pra minha família em Tocantins. Tocantins, agora estou de volta pra minha família em Tocantins. Tocantins, agora estou de volta pra minha família em Tocantins. Tocantins, agora estou de volta pra minha família em Tocantins. Tocantins, agora estou de volta pra minha família em Tocantins. Tocantins, agora estou de volta pra minha família em Tocantins. Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida E essa é mais mochonada demais, hein? Verão do Oliveira é assim, hein? Uou, papai! Alô, São Cantinho, tamo chegando, hein? Abraço a todos vocês Nunca tô verão do Oliveira, hein? Uou, paixão demais, hein? Verão do Oliveira Uou, paixão! E essa é mais uma Verão do Oliveira Mas com certeza, senhora É paixão demais, hein? Arrepio, menino Eu estou aqui Na mesa de um bar Deixando te esquecer Deixando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Juntos Você é a dama E o vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Em um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de um bar Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor E essa é mais uma composição do meu amigo Vilmar Ferreira O Moral de Tocantins Gravando tudo ao vivo no Vitor Estúdio Eu estou aqui, na mesa de um bar Tentando te esquecer, tentando superar Mas você não sai da minha mente E o meu coração é independente Momentos que passamos junto Você é a dama e o vagabundo Olhar e troca de olhares, amor e troca de amor Vão viver felizes em um jardim de flores E com o tempo eu vou Tentando te esquecer, tentando superar E o meu coração é independente Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você Meu amor, meu amor, meu amor Meu amor, meu amor E aí E aí E aí E aí E aí